A Avenida vai ferver, Carnaval de Juazeiro vai ter! Dia 26, Harmonia do Samba, Netinho, 27, Leva Noz, Chechel, DJs, Agenor, Peta Lago e Luna, 28, Piscirico, Luiz Caldas, Pantia Raia e Frivuca, Dia 29, Black Style, Querequi, Panda Pirulito, Forró da Curdição e Wesley Safadão! Carnaval de Juazeiro, a festa é a nossa gente! Eu não disse que ia ter! Realização da BTJ, apoio Prefeitura de Juazeiro. Eu não disse que ia ter!